O Albert chega agora trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você e quais são os destaques nesta manhã de quarta-feira? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz. Bem-vinda de volta, viu? Depois de umas férias merecidas, né, Ana? Agora sim, né? Voltar a trabalhar a todo vapor. Que bom estar de volta com você, Ana Cristina. E é o seguinte, ó, a gente começa aí com as ocorrências das últimas 24 horas registradas no plantão policial aqui em Transagoas, começando pelo primeiro distrito. Viu uma mulher de 29 anos, ela teve que ir até a primeira delegacia de polícia civil. Ela teve que se explicar, Ana Cristina, por quê? Ela foi até o Detran e aí o pessoal lá do Detran, né, os agentes lá do Detran encaminharam o veículo, esse veículo Massavira de cor cinza, em razão de suspeita de adulteração, Ana Cristina. A autoridade policial foi até o local, apreendeu o veículo, a fim de realizar uma perícia técnica, né, uma perícia mais a fundo pra descobrir aí a origem desse veículo. Ela vai ter que se explicar, viu, onde que ela comprou esse veículo, né, de quem que ela comprou, porque os dados não estavam batendo, né, como os dados aí acabaram não batendo aí. Então, essa mulher aí de 29 anos teve que ir pra primeira delegacia, se explicar aí, né, pra saber aí de onde que é a origem do veículo. Não batia, viu, ocorrência registrada na primeira delegacia de polícia civil aqui entre as lagoas. Dando sequência nas ocorrências, Ana, um homem de 35 anos, morador do bairro Vila Maria, ele procurou aí a terceira delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência, dizendo que dois homens, viu, dois homens foram até a casa dele, ele disse que não conhece, não sabe aí o nome desses dois homens, né, foram até a casa dele com pedras, com o objetivo de agredi-lo. No entanto, né, foram segurados aí esses dois homens aí que queriam agredir esse outro aí de 35 anos por pessoas que passavam pelo local, Ana. E aí disseram, né, pra ele assim, ó, nós não conseguimos pegar você, mas nós vamos te matar, viu. E aí, com medo, ele decidiu registrar aí um boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia civil, e aí em depoimento ele disse sim, viu, que conhecem aí esses dois homens, disse que teria um relacionamento conturbado aí com os dois, né, devido a conflitos com a sua ex. Olha aí o rolo, Ana Cristina. Então, ele com medo aí, ele procurou a terceira delegacia pra registrar aí o boletim de ocorrência, né, devido aí a esse desentendimento aí, né, com essas duas pessoas, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.